Carro Bandeza, agora aqui na 15 de novembro no bairro Glória, porque eu tô na Globo Renault, que preparou para amanhã, segunda-feira. O feirão fecha a meta, fecha mês, fecha negócio, fecha tudo, Nízio. Bom dia! Bom dia, Fábio. Com certeza, não vou perder negócio. Nesses dois dias, ofertas especiais para você. Me procure, meu nome é Nízio, eu vou facilitar tudo para você. Antes de você fechar o seu negócio, vem aqui, faz a sua proposta. Muito bem, vem para a Globo Renault do bairro Glória. Olha só a primeira oferta. Para amanhã, segunda-feira, tem Renault Kwid Life a partir de 32.490. A partir de 32.490. É o feirão fecha a meta, fecha mês, fecha negócio, fecha tudo na Globo Renault do bairro Glória. Para amanhã, tem Renault Duster 1.6, câmbio automático a partir de 76.990. A partir de 76.990. Para amanhã, Renault Sandero expressão 1.0 a partir de 42.990. 42.990. Mas aqui na Globo Renault do bairro Glória, além da linha zero quilômetro, tem também os seminovos. Olha só que oferta. Ford EcoSport. Esta é uma Freestyle 1.6, câmbio automático, o N2017, com apenas 9.000 quilômetros rodados. Vale a pena vir conferir. Por 67.900, eu disse. 67.900. E para amanhã, tem também esta Duster automática completa 2016, por 57.900. 57.900. É o feirão fecha a meta, fecha mês, fecha negócio, fecha tudo aqui na Globo Renault do bairro Glória, Anísio. Com certeza, você vai fechar o seu negócio. Me procure, venha já para cá. Vem para a Globo Renault do bairro Glória. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Inscreva-se.